Bom dia pessoal do canal, olha aí como mãe seu linda a minha jabuticaba abrindo todas as flores, essa é a jabuticaba olho de boi, que coisa linda amanhã um sol maravilhoso e todas as flores que ontem estavam os botões fechados mãe seu florida, olha quantos frutos ela vai produzir afastar um pouco pra vocês verem, olha aí nosso tomatinho aqui ó, agarrado ao pé dela e é isso aí ó, tem uma abertalha também nela e muita floração olha que flores lindas, olha o tronco da jabuticaba 9 de agosto 2021, ali em cima tem goiaba roxa madura e olha o nosso pé de limão, como tá carregado todos os lugares, ó, será que vai ter limão? ó, todos os cachos, ó, pouquinho limão a maravilha da natureza olha aí e essas vão ser vendidas hoje, ó todas as mudas de cajamanganão produzindo aqui tem 14 facilmente 700 reais vai embora certo pessoal? cajamanganão aqui do lado olha aí, a uva começa a soltar os cachinhos, ó barreira de uva que eu fiz aqui, ó ali tem outros cachos soltando e é isso aí, ó aqui ainda tem a última carambola olha aí que grandora tô esperando ela amadurar mais tem aqui, ó, os morangos começando a amadurecer dando novas florações, novos frutinhos aí, subi pra mostrar pra vocês aí a nossa goiaba roxa, ó olha como ela é roxinha, ó os passarinhos começaram a comer, ó grandona olha o tamanho da goiaba roxa que maravilha rapidamente eu vou mostrar meu pé de manga produzindo em vaso quem é que diz que manga não produz em vaso olha aí, ó plantado no vaso, ó enxertado enxerta aqui, ó breve vou mostrar as manguinhas já começou a sair ali os olhinhos ok pessoal? plantado em uma lata qualquer pessoa pode plantar, ó basta querer, ó produzindo pimentão vários pimentões aí, ó junto com esse pezinho de pinha plantado em uma lata em cima tem mais tomate junto com o pé de pocã também plantado em uma lata você pode ter tomate olha aí nosso canteiro de coentos plantamos aquele dia, ó olha aí, coisa linda os coentos novinhos nascendo junto com o coentos do mato que eu plantei também, ó uma semana depois vamos ter muito coentos aqui, ó do lado aqui do coentos temos o morango alguns estão iniciando a floração olha lá, já tem uns frutos ali, ó olha os morangos e tomate bastante tomate nosso carvão para o churrasco está aqui, ó uma caixa e meio saco ainda vou retirar agora mais um saco analisando aqui atrás, ó mostrando para vocês os milho olha aí os pés de milho que maravilha plantei nesse aterro aqui, ó e olha o tamanho do pé de milho olha o vigor das folhas olha o pé olha o milharal aí, ó pequeno espaço aqui tudo produzindo desse lado aqui também, ó já colhi bastante couve essa semana ontem anteontem eu tirei, ó umas folhas dessa couve novinha e já está produzindo mais, ó olha aí mais couve couve mais uma semana eu consigo tirar de novo milho couve e ali temos feijão branco, ó feijão branco e esse é o milho roxo já vi os canivetezinhos, ó começando a produzir o feijão branco é isso aí a todos muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser é isso aí até o próximo vídeo é isso aí